Com a proximidade do Dia do Trabalho, comemorado em 1º de maio, foram anunciadas medidas de valorização salarial e mínimo de R$ 1.320. A informação é do ministro do Trabalho depois de reunião de centrais sindicais com o presidente Lula. Era R$ 1.302, a priori, era a previsão da reposição da inflação, mas com a variação da inflação do ano passado, R$ 1.302 já tem alguma coisa de ganho real. Até esse ano, R$ 1.320, maio, e a política de valorização do salário mínimo, que nós vamos andar em dois formatos, R$ 1.320 vai por medida provisória, e a política de recuperação permanente, valorização permanente do salário mínimo, irá por projeto de lei. Portanto, tem este ano para tramitar, porque entra a primeira validade, será janeiro do ano seguinte, considerando a reposição da inflação acrescida do PIB consolidado. Obrigado. Obrigado. Obrigado.